ZYA 250, TV em Tempo, canal 10, emissora do grupo Ramã Neves de Comunicação. Em loja de shopping, motorista perde controle de veículo e entra em uma sapataria na Zona Leste. Duas pessoas ficam feridas. Fuga na Vidal Pessoa. Oito presos escapam da cadeia pública no início da tarde. Cinco são recapturados. É amanhã, bancários anunciam greve. Cerca de 200 agências bancárias em todo o estado vão paralisar as atividades. Depois de 10 anos, o prédio da Santa Casa de Manaus vai ser desapropriado pelo governo. O local vai virar um hospital especializado em tratamento de câncer para crianças. É, mas outro prédio histórico no centro da cidade está fechado há três anos. É a biblioteca municipal, onde as obras nem começaram. O Jornal em Tempo dessa segunda-feira já está no ar. Olá, para você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. Hoje, por pouco, um acidente não terminou em tragédia na Zona Leste de Manaus. Um motorista perdeu o controle do carro e entrou em uma sapataria. Duas pessoas tiveram ferimentos leves. O acidente aconteceu às 10 horas da manhã de hoje. Jonas da Mota Ribeiro, de 74 anos, perdeu o controle do veículo, subiu a calçada e foi parar dentro da loja. O idoso estava manobrando o veículo para estacionar em frente à sapataria. Paulo Roberto, que trabalha 10 anos na loja, disse que o susto foi grande. Quando aconteceu, nós estávamos aqui reunidos e tinha um cliente na frente da vitrine. Quando, de repente, houve uma aceleração exagerada do lado de fora, aí a cliente, o carro entrou, aí a explosão do vidro, houve um deslocamento de ar, acho que, creio que sim, e jogou a moça para o lado de fora. Aí o carro entrou e nós pulamos. Ela e um funcionário tiveram ferimentos leves. Eles foram encaminhados para o pronto-socorro João Lúcio. Parte da loja ficou destruída. Havia vidros por toda parte. A vitrine e os calçados ficaram espalhados pelo chão. O dono ainda não sabe o valor exato do prejuízo. O custo material a gente vai verificar ainda, fazer o levantamento, mas com certeza absoluta há um custo significativo. O motorista do veículo prestou depoimento no nono Jeep. E hoje, pela manhã, uma Kombi pegou fogo no viaduto do Coroado, na zona leste da capital. O motorista disse que o veículo incendiou logo depois de ser abastecido em um poço na avenida Efigênio Salles. Funcionários de um salão de beleza avistaram o carro em chamas e avisaram o motorista. O corpo de bombeiros controlou o fogo, mas o veículo teve perda total. Dentro da Kombi, estavam três pessoas. Todos saíram sem ferimentos. Neste domingo, o TRE fez em Manaus treinamento para o envio de dados da votação no interior. E a fiscalização deve ser intensificada. Ao ar livre, debaixo de árvores e sob sol quente. Isso simula o que estes voluntários deverão enfrentar nos dias do pleito ao enviar os dados de votação das sessões até o Tribunal Regional Eleitoral. Basicamente, eles pegam o material, o equipamento, o notebook, um telefone via satélite chamado Began e fazem uma prática. Eles participam de um treinamento primeiro teórico e depois vão fazer uma prática com os equipamentos. Vão fazer uma simulação como se fosse o dia da eleição. Como os equipamentos enviam os dados via satélite, a ação tem que ser feita em local aberto. Por isso, o treinamento aconteceu no estacionamento do TRE no Aleixo, zona centro-sul. Apesar das dificuldades climáticas e das distâncias, tudo ocorreu na normalidade. A gente pode colaborar bastante com as pessoas que estão lá no interior e a gente pode fazer com que elas consigam chegar ao voto delas até aqui. Há menos de uma semana para as eleições, os testes estão na fase final. Já nas ruas, a movimentação de cabos eleitorais no domingo foi baixa. Muitos candidatos resolveram apostar nas carreatas. E devido à chegada das eleições, a supervisão de propaganda do TRE deve intensificar os trabalhos até o domingo, no dia da votação. Em instantes, bancários anunciam greve para esta terça-feira. E ainda a Santa Casa vai virar hospital para crianças e adolescentes com câncer. É daqui a pouco. E ainda a Santa Casa vai virar hospital para crianças e adolescentes com cânceres com cânceres. E ainda a Santa Casa vai virar hospital para crianças e adolescentes com cânceres com cânceres.